Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí guys, beleza? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. E como vocês estão vendo o título de hoje, é um daqueles vídeos de Speedrun React que a gente vai fazer aqui no canal devido a nossa correria de tempo. Meu TCC foi apresentado ontem, eu passei, eu estou feliz, eu estou alegre, porém eu não tive tempo de gravar vídeo porque eu saí tarde da faculdade, saí com uma dor de cabeça porque eu fiquei preocupado e blá blá blá. Mas deu tudo certo, agora acabou essa fase, estou formado, para quem pergunta, eu sou formado de sistema de formação, basicamente agora eu sou garoto de programa e basicamente é isso. E hoje vamos fazer aqui, ver uma Speedrun de Bloodborne, zerado em apenas 19 minutos. Porém, antes de a gente começar o vídeo, eu preciso dar alguns adentos sobre essa Speedrun, tá? Primeiro é que é uma Speedrun feita para zerar no tempo mais rápido possível, então dane-se os métodos. Então vai ter bugs, vai ter skip, os caras pulando o mapa de forma bizonha, vai rolar, é a mais rápida possível. Como eu vejo muita gente reclamando, né, esses Speedruns sem graça, cheio de bugs, não sei o que, eu vou deixar o link de uma Speedrun se quiser assistir, acho que o cara zera em uma hora mais ou menos. O Bloodborne sem bugs, mano, assiste então, porque você provavelmente gosta desse tipo, mas é uma categoria de Speedrun e eu curto essa categoria de Speedrun, que é o cara zerando com bug mesmo, beleza? Outra coisa é que no Speedrun, ele dá, olha que bizarro, ele dá 30 minutos de Speedrun, porém, a Speedrun em si é 19 minutos, porque desses 30 minutos aí, 11 minutos é basicamente loadings, que o cara sai e volta para poder pular alguma parte do jogo, pular o personagem abrindo a porta, então 11 minutos disso é loading puro, velho, e acaba sendo contado, aí no final os caras descontam esse tempo que dá 19 minutos, beleza? Eu vou cortar os loadings para não ficar aquela coisa bizarramente grande, mas sim, o recorde mundial, vou mostrar aqui na tela para vocês, é desse cara, 19 minutos, dentro do jogo, jogando, descontando as telas de loading, tá? Então, vamos começar, vou deixar o link na descrição também do cara aqui, beleza? E vamos lá ver esse Speedrun desses caras doidos aí, mano, esses caras são muito loucos. Ok, começou aí, o cara já começou saindo do jogo, tá ligado? Para poder não ter a animação do personagem levantando, blá blá blá, então esses loadings aí, que é para cortar a animação, para cortar a porta abrindo, por exemplo, Eu vou cortar no vídeo, beleza? Porque ninguém quer ficar vendo tela de load gigante, tá? E é isso que eu falei, ó, aqui, como o cara joga no PS4, o tempo dele tá rolando, no PC não, no PC você consegue instalar uma espécie de mod, se eu não me engano, que quando você sai para a tela de menu, o contador para, mas não tem como fazer isso no Bloodboard, visto que ele é um exclusivo de PS4, beleza? Por isso que todas as Speedruns que tem jogo no PC, eles fazem no PC, porque é o método mais rápido, fora o FPS, né, que ajuda bastante. Parte inicial, normal, né? Aquela parte que todo mundo basicamente morre para esse lobo aí, mas você pode ignorar esse desgramado, né? Ele vai sair de novo do jogo, ó, para abrir a porta. Ah, esse resumo dessa Speedrun é isso, o cara vai ficar quitando o jogo e voltando. O PS4 não tem para onde fugir, ele tem que pegar as armas, né? Já usou a marca do caçador para voltar de forma mais rápida. Acho que o cara mexe no menu lá, que é ninja, né? O cara vai pegar o atalho, vai sair correndo na frente de todo mundo, obviamente. Já pegou um Shard e voltou. Provavelmente um item que ele vai usar para upar a arma, talvez. Não sei o que ele vai fazer aqui. Eu não vejo onde vale a pena pegar esse Shard dele. Começou. Começou os bugs. Começou os bugs. O cara já está fora do mapa. Olha lá. Esse cara é muito ninja, mano. Vamos ver, eu acho que esse cara vai se meter, velho. Ele vai pular o... Acho que ele vai pular o esgoto inteiro. O cara calcula o dano de queda certinho. Ele caiu no... Ele caiu no pedaço de pau ali certinho, velho. O cara acho que ele está... Se eu não me engano, ele está ali antes da floresta já. Cara, ele pulou basicamente muito, muita parte ali. Pulou o primeiro chefe. A área do veneno ali, ó. Ele vai sair, eu acho que na floresta. Ele já pulou o primeiro chefe, que é o Gasconi. Ele já pulou a Vicaramélia. Não sei se ele vai voltar lá depois, mas ele já pulou dois... Dois chefes basicamente importantes do jogo, né? Pegou o Pellet. Tá, acredito que aí... Não sei se agora ele vai enfrentar o chefe da área. Se ele vai fazer outro bug. Mas, pô, ele já ganhou muito tempo só com esse skip que ele deu, cara. Sinistro. O cara não perde tempo. Ele vai se curando sempre que pode. Ignorando todo mundo e todos. Feliz da vida, a cantar. Já chegou na área daquelas cobras do Capiroto. Meu Deus, olha a linha chave do jogo. Das piores áreas que tem. E aqui já o chefe é as sombras de Arna, né? Aqui não, né? Ali mais pra frente. Não sei se ele vai fazer o caminho tradicional. Se ele vai enfrentar o chefe tradicionalmente. Quem sabe? Quem sabe? Sete minutos. Desses sete minutos aí, provavelmente, cara... Uns três foi em loading, cara. No início ali, ele fazendo muito skip. No início ali, é a parte que ele faz... Se eu não me engano, é a parte que ele vai fazer mais... Pulo, né? Que é a parte que tem abrir porta, cutscene. Pegou mais um item pra upgrade. Tá, então já dá pra ver que ele vai usar isso pra pulpar a arma, obviamente, né? Mas ele precisa demais, cara. Só isso aí você não vai conseguir deixar a arma dele forte. Ele já mudou ali, que eu nem vi tão ninja que o cara foi. Tá, aqui já é ali, já é as sombras de Arna, já. Olha a safadeza, olha a safadeza. Já caiu... Caiu na arena e saiu. Caiu na arena e saiu. Ele vai bugar o chefe. Ele vai bugar esse chefe. O cara caiu na arena na hora que apareceu o HP do chefe. Ele já deu um kit do jogo. Tá, ele parou no mesmo lugar. Usou o Blue de Penalty. Chefe pra quê, mano? Chefe pra quê? O ruim que não dá pra ver o HP, né? Não tem estresse. Não tem contratempo. É a forma mais rápida. Bugou tipo a Nashandra, tá ligado? Quem viu o Speedrun do Axl 2 era basicamente isso. Só que o cara, ele jogava um item, né? Na Nashandra. Antes dela... Uma una antes dela... Antes dela aparecer aí, bugava. Ela ficava parada, igual isso aqui. Agora que ele vai aprontar em Barnworth, cara. Porque... Ele não vai conseguir ele direto. Já, ele vai fazer coisa. Já que todo jogo, já fez alguma merda, mano. New Game? O cara tá querendo tochar, velho. Mano, que rolê esse cara tá se metendo? Por que ele tá querendo tochar, maluco? É algum bug doido. Ele tirou a blusa... E se matou pro lobo. Agora ele vai no vendedor. Nossa, ele faz... O cara faz tão rápido esse bagulho... Que não dá pra você acompanhar, não, maluco. Ele vendeu, comprou... Não entendi nada, mano. O que o cara fez ali, velho? O cara é muito ninja no menu, mano. É bizarro. Tá, ele voltou agora com o personagem antigo dele. Agora ele vai pro sonho do caçador. Ele fez algum esquema com esses dois bonecos, cara. Cara, ele é tão rápido que é difícil você conseguir ver, velho. Ah, eu acho que eu entendi, mano. Eu acho que... Ah, entendi tudo já. Cara, eu comecei a jogar Bloodborne em 2015. Em 2015 não. Eu joguei Bloodborne foi em 2016. Final de 2016 pra 2017. Quando o Bloodborne saiu, ele tinha um bug de duplicar itens. Tá? Só que pra você fazer esse bug de duplicar itens, você tem que ter a versão mais antiga do jogo. Hoje, na versão atual, não tem como fazer isso. Por isso que eu nem sei como fazia isso. Pelo visto, é desse jeito. Você tem que criar um outro char e fazer... Comprar alguma coisa lá. Ele vai conseguir deixar a arma dele mais nove. Então, tipo, você vai dar uma ajuda gigante pra esse cara. Olha isso. Ele duplicou o item e tá com a arma pra caramba. Ele matou a boneca pra poder pular o diálogo. E o pau-personagem pra cacete. Resumindo. Vai ficar muito fácil pra ele matar os chefes agora. Porque ele não vai precisar de tanto sufoco, né? Nas speedruns de Dark Souls, os caras dão outro jeito, né? Porque você não consegue upar o personagem fácil assim. Então, os caras usam... Geralmente, os caras nem tomam dano dos chefes, né? Então, ele basicamente fez isso. Ele fez um esquema de duplicar item. Deixou a arma dele mais oito. Que isso vai ajudar pra caramba. Se ele tá com uma arma mais nove... Uma arma mais nove, você tá basicamente no final do jogo. E aquele tá nem na metade. Já bugou. E já bugou e caiu direto na run. Ok. Mudou ali, like a ninja. Então, basicamente foi isso, cara. Ele pegou, duplicou item, ficou mais forte. Upou o personagem. E agora ele vai conseguir matar os chefes muito mais rápido e muito mais fácil. Eu não sei se a run tá bugada também, igual o Yarnan, tá? Ah, não. Tá não. Mas olha o dano que ele tá dando nesse boneco, velho. Aranha de diá tá sofrendo. Aranha de diá tá sofrendo. Eu acho que ele pulou, cara. Porque se eu for ver aqui pelo canto, ele vai matar o Omnibor, o Mikolash e a Ama de Leite. E acabou. Então tem mais três chefes aí pra ele matar. Tá, ele já foi pra catedral. Agora vai pra errar o Gumbum. O pior mapa do jogo, diga-se de passagem. Será que ele vai passar da amígdala ali, velho? Aquelas amígdalas, puta que pariu, velho. Aquelas amígdalas, dá tristeza. Esse é um dos piores mapas do jogo aí, pra quem não jogou. Pra mim, pelo menos, é um dos piores. Tá, até aí nada demais. Ok. Ok. Ele basicamente pulou em a Raogu inteira e foi pra parte de baixo. Papel de raio que ele vai usar no chefe. Ele basicamente pulou um pedação desse mapa, que é a parte mais chata desse mapa. Porque ali na frente já tá o chefe. Porque aquela parte tem que dar uma volta, tem que passar por uns inimigos chatos, aquelas minas do sino. Mano, é bem complicado. Ele simplesmente fez um bunker e ele passou do mapa ali. Ele já sabe o caminho todinho que ele tem que fazer pra não tomar dano desses bichos chatos. E já deu o kit game. Provavelmente pros bichos não seguirem ele. Os bichos resetam pra posição original, né? Quando ele faz isso. Ok, olha lá. Os bichos já não tão mais seguindo ele. O kit game é uma parada aqui na série Souls. Ajuda pra caramba. Quando você tá cercado de inimigo, você sai e volta do jogo, mano. No 1, isso aí é uma beleza. Olha o dano, velho. Olha o dano. Deu uma rebote nem se mexe. Cara, muito rápido. Muito rápido. Nunca que ele ia conseguir fazer isso com esse tempo se ele não tivesse feito a duplicação lá. Agora ele vai pro sonho. E lutar contra o micolinho. Micolinho, micolinho fofinho. Porque é outro chefe que toma tempo, hein? Tá, ele simplesmente vai passar correndo. Ou será que ele vai bugar alguma coisa, velho? Não deu kit game nessa parte, ó. Para bem. Jurava que ele ia dar um kit game. Aqui, basicamente, ele fez a runa normal. Só passou correndo. Vai ter as aranhas do capiroto. Agora ele vai enfrentar já já o micolash. Ah, vai passar para aquele NPC maldito. Hum, hum, hum. É, tem os bichos pequenininhos e tem os papaizão, né? O dano desse bicho machuca, hein? Tá, aqui, basicamente, ele tá fazendo o caminho normal. Não tem nenhum pulo, nenhum bug, nem nada. Basicamente, fez o caminho todo padrão. Agora vai afetar o micolash, já. O micolash é chato, porque ele sempre tá correndo, né? Mas se você souber o caminho que o cara faz, o que provavelmente esse cara vai saber, vai dar tudo certo. Porque lá, sem ficar nos corredores, vai, catando lá o desgraçado, correndo ali, ó. Aí ele vai, ah, vai voltar, vai pegar ele ali. Só não sei se ele mata o chefe na honestidade. Ah, ele vai prensar, vai prensar o cara ali? Vai. Ele já sabe o momento que o cara vai atacar, a animação que o cara vai fazer pra atacar ele. Pra ele poder bater. Olha a vida que ele tirou, cara. O cara, matou o chefe já. Foi muito fácil aqui pra ele, mano. Olha essa música gostosa. Tá, já encontrou. Basicamente, tudo friamente calculado. Olha lá. Vamos me coletar. Matou. Mano, esse cara é muito, é muito bom igual, cara. Na moral, velho. Os caras friamente calculam tudo. Agora falta o último, o penúltimo chefe. Tecnicamente, é o último chefe. Porque se ele quer zerar mais rápido, obviamente, ele não vai matar o Germa. Ele vai escolher o final mais fácil. Então, agora ele só vai matar a alma de leite. Só não sei se ele vai matar na honestidade. O Mikolash, ele matou na semi-honestidade, né? Mas é que, basicamente, essa parte final, que ele pulou pra caramba, não tem nenhum bug, né? Tipo, lá, mapa. Tem uns porcões. Esse choro de bebê é puta incômodo. O cara é cagado. E agora vai lutar com a alma de leite. 26 minutos, cara. Já é bizarro o tempo. Fora isso, é que o tempo de jogo, o tempo de load não conta. Então, tá muito menos que isso o tempo dele. Olha o dano. O dano tá não tão alto assim, não, hein? Se ele morre aí, eu ia passar mal, hein? Imagina, tô morrendo no final da run. Você tá prestes a bater um recorde. Eu ia chorar demais. O bom que a alma de leite é um chefe fácil, né? Ai, esse choro, velho. Ah, ele só tem que esperar agora. Ah, demorou, hein? Será que não era mais rápido ele usar um item pra voltar? Porque tinha que esperar isso aí? Não sei. Talvez. Acho que não, porque aqui ele vai direto pro sonho do caçador. E agora ele simplesmente vai finalizar o jogo, né? Vou falar com o Teleton ali. E basicamente acabou o jogo. Caraca, olha isso, velho. Acabou, olha lá. O cara usa até CDzinho. E basicamente foi isso aqui. O que tiramos dessa conclusão? Porque sempre existe alguém melhor que a gente. Tirando esse tempo dele todo, né? Que deu 29 minutos e 8 segundos. Se você tirar esses loads dá 19 minutos e 54 segundos. Quase 20 minutos. Muito rápido. Muito legal. E da hora, mano. E lembrando, a galera que não gosta dos glitz, tem, vou procurar, deixar o link na descrição pra vocês de um vídeo sem bug, de Speedrunner sem bug, já é. Então, é nóis. Muito obrigado. Dê seu like aí se você não se inscreveu no canal ainda. Se inscreve aí. É nóis. E fui. Beijo, onda.